Oi pessoal, lembrem do Mike, que nós fizemos um vídeo como dar o banho no cachorro. Eu tô querendo gravar esse vídeo hoje assim, até pra criar um alerta pra vocês, que hoje o Lucas, o dono do Mike, me mandou uma mensagem falando que ele não tava muito legal, que ele não quis levantar hoje de manhã, que tava meio amuadinho e tudo. Então existem várias suspeitas pra um cão ficar assim. Então hoje a Camila tá aqui pra justamente fazer essa primeira consulta dele, depois de filhote, né, porque ele ainda tem 11 meses, ele ainda é um filhotão. E aí existem várias suspeitas, quando um cachorro tá amuado, ele não tá querendo comer. Então é super importante você levar o veterinário, fazer um exame de sangue, que inclusive nós vamos fazer hoje, pra descobrir o que o Mike tem. Então pode ser várias coisas, pode ser problema com verminose, pode ser doença do carrapato, enfim. Existem vários motivos pra um cão ficar amuado. Então a rotina de consulta veterinária com o seu cão, pelo menos aí de 6 em 6 meses, é super importante. E se você viu que o seu cachorro tá com um comportamento esquisito, que não tá brincando legal, que não tá comendo como ele comia, né, também uma ração de boa qualidade é muito importante, porque a alimentação é importante pra eles. Então, hoje a gente vai tratar do Mike. Então, a gente também vai meio que dar uma editada no vídeo, pra não ficar muito comprido. E aí quando ela for coletar o sangue, nós vamos voltar com o vídeo pra vocês verem como que vocês também devem conter o seu animal na hora que uma veterinária precisa. Por isso que é super importante você sempre manipular o cachorro desde bem novinho, pra ele se acostumar quando precisar fazer um procedimento, dar uma medicação, uma injeção. É bem importante, tá? Então a gente já volta quando for coletar o sangue. Então, pessoal, assim, primeira vez que o Mike vai tirar sangue, a gente não sabe o comportamento. Vamos tentar, né? Ele é um filhote. Quando é filhote, eles ficam mais assustados. Mas, assim, vamos pedir a ajuda de todos os universitários aqui, né, Camila? E o Mike tá prestando atenção em tudo. Então a gente não sabe ainda como é que é a reação. Mas vamos tentar tirar pela pata, com a veia da pata. Isso. E vamos tentar. A princípio, Aninha, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu queria que você segurasse a cabeça dele assim, de lado. Isso. E você passa pra cá. Perfeito. Eu vou tentar colocar o garrote dele. Isso. Vou aqui o tubo. Vou. Gente, pra quem quiser uma veterinária também, que atenda cavalinhos. Camila também atende. Fiz o garrote. A gente apertou. O que que eu faço que eu gosto de fazer? É segurar aqui, botar a mão atrás do osso, pra ele não puxar a pata pra trás. Calma, calma, calma. Vai passar, vai passar. Sim. Isso. Aí, ó. A gente vai botar aqui pra conter. Tem que segurar a pata. É. Pronto. Tá ótimo. Aí a gente vai tentar agora tirar o sangue dele. Olá. Oi. Tentar acalmar o animal, pra ele saber que não tem nada de mais. Tentar achar a veia. Não, não. Passou. Vai passar, tá? Tia Tanela é rápida. Calma, calma, calma. Não. Agora sim, nessa posição, não dá. Tem que sentar. Tem que ligar pra gente acalmar ele. A preocupação dele é o rosto dele. Tem que segurar aí o rosto. Porque ele não vai estar ativado aqui. Quietinho, Mike. Não, não. Vai passar. Não. Ei, ei. Solta a rocha pra ele acalmar. Solta a rocha. Você vê que assim, por ele ser um filhote e não estar acostumado, é mais complicadinho. Mas a gente consegue. A gente vai com calma até ele conseguir. E o que vai acontecendo também? O cachorro meio que vai queimando a energia dele. E ele vai ficando cansado e acaba cedendo também um pouquinho. Agora vem, ó. Ó, agora conseguiu. Viu que o Mike conseguiu ficar num comportamento bem legal. E aí conseguiu tirar. Pode ir lá, Camila. E aí agora eu vou segurar aqui. Tá lá no... Na... Na varitinha. Então assim, você viu que é super importante o exame de sangue. O Mike, mesmo sendo um filhotão, deixou. Porque eu sou pastor alemão, gente. Pastor alemão é assim. É forte. É raçudo, né? Então, é super importante a dica que eu dou pra vocês. De vocês manipularem os filhotes sempre. Pra poder numa hora dessa ele ficar super comportado, viu? Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.